Salve galera, Sales RJ trazendo mais um super vídeo pra vocês, dessa vez amantes de MOBA, preparem-se, graças a Deus está pra chegar um MOBA de qualidade, é isso daí mesmo, o nome do jogo é Arena of Fate, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, mas eu vou apresentar o site, um pedacinho da white paper e os eventos que estão acontecendo, gerenciando inclusive premiações com NFT, exatamente isso. Olha, apesar de eu não ser pro, nem passa perto disso no que tange MOBA, eu gosto de jogar, acho interessante e a Web3 precisa de um jogo desse de qualidade, o que vai depender aí, o que a gente está observando na tela, é apenas a empresa gerir uma boa administração, nerf nos personagens na hora certa, updates, correções de bugs, melhorias, escutar a comunidade, lançar atualizações, trazer novidade e fazer o que é prometido. Esse jogo promete e esportes, inclusive tem NFT que é exclusivo para campeonato, é, olha aí que legal, então se você aqui do canal é uma pessoa que é bom nisso aqui, porque acredito eu que depende inclusive do time né, não depende só de você não, pode ser muito bom, aí cai num time aí muito do trevo irmão, que leva você pro barro, tu vai se estressar, igual se estressa em Arena of Vailor, LOL e por aí vai. Bom, essa partidinha que vocês olharam aqui agora está no Twitter oficial, eu vou deixar aqui o link da descrição do site oficial, tá, e no Twitter oficial, ainda no começo da página você já observa os eventos, eles estão comemorando várias parcerias, porque está vindo o seu testnet, então como é muito novo e muito recente, interessante aqueles que gostam participar dos eventos para ir em busca de ganhar NFT, e muitas das vezes é muito simples, basta retweetar ali, inclusive eles estão comemorando aqui, e hoje é dia 12, feliz dia dos namorados aí, para todos vocês, e quem não tem namorado, em algum momento terá, fique tranquilo. Então um abraço curta com o seu companheiro, com a sua companheira, o dia de hoje, tá, e aproveita e faz o que eu falei, vem aqui, participa dos eventos, que de repente você consegue estar ganhando ali alguma coisa, para você poder curtir o game. Vamos lá, jogo rápido então aqui no site oficial, olha só, esse aqui é o site oficial, o link vai estar na descrição, Arena of Fate, se você falar, ah, eu vou baixar o jogo, não é possível ainda, tá, não tem como, tem que aguardar, porque ainda vai liberar o teste, senão eu teria feito um vídeo para vocês, eu destruindo ali qualquer tipo de lane, top bot, middle e por aí vai. Vamos lá, esse aqui é na Web3, bem tranquilo, bem simples o site, você observa que haverão organizações de competições e esportes, aqui abaixo, falando um pouquinho do jogo, dos eventos que vão acontecer na Web3, o novo modo de arena, como jogar, ganha experiência, moeda de ouro, né, farmando ali em cima dos imóveis para você poder adquirir equipamentos poderosos, acredito eu que vocês já estão ligados em como é que funciona isso. Aqui vai aparecer no site oficial ainda, alguns dos heróis, algumas das habilidades deles, um pouco mais para baixo, sobre a porte de esportes, venha fazer parte, né, junte-se ao grupo, forme uma equipe, desafie, participe das competições, honra, recompensa, e aqui abaixo o e-mail, né, caso você deseje estar acompanhando mais novidades. Bom, no white paper, tem bastante coisa aqui que eu poderia salientar nesse vídeo, só que como ele ainda não liberou o teste, não vou tomar muito seu tempo não, tá, só mostrar para vocês que tem NFT skin, que é cinco categorias no total, indo de básico até o lendário, tem NFT da parte esporte eletrônico, para os participantes e organizadores, os jogadores que possuem esses NFTs de diferentes níveis, poderão ou podem participar de torneios correspondentes de diferentes níveis, tá, então é aquilo que eu falei para você no início do vídeo, os passes em NFTs e a parte que você pode estar ali fundindo, que acredito eu que seria muito precoce eu poder passar para vocês algum detalhe sobre isso. Mas se você achar interessante falar, Salles, vou tacar no teu colo aí, irmão, responsabilidade tua, avisar a gente quando liberar o teste, eu vou fazer outro vídeo, não esquece de passar aqui no Twitter, se for interessante para você, para você poder participar dos eventoszinhos em busca de ganhar um NFT. lembrando, a Conhex vai estar aqui na descrição o link desse exchange, mas está rolando aqui, né, em relação exatamente ao dia do amor, expresse seu amor aí pelo seu companheiro, pela sua companheira, feliz dia dos namorados mais uma vez, e esse eventozinho da Conhex aqui é o seguinte, é um brinde, né, para um casal, mais duas mil criptomoedas sete, muito simples, só você fazer um comentário aqui, retweetar, e as melhores postagens vão receber esses brindes aqui, ó, 500 criptomoedas sete, mais brinde para o casal, 507, ou, está aqui, cara, olha aqui as pessoas comentando, não tem quase ninguém comentando, pouca gente comentou aqui até agora, então, passe aqui, de repente é interessante você ganhar, ou, se você já ganhou, participar aqui de você conseguir seus tokens completamente gratuitos. Os jogos de mineração que eu estou jogando no momento é o Genly, quem estiver jogando o Genly, não esqueça de você passar aqui todos os dias em parte de visualização do site, para você poder pegar as suas gemas, e gemas a gente sabe que se transforma em dólar, esse jogo aqui é completamente gratuito, e não recomendo você gastar nenhum único centavo, ganhe pouco, mas ganhe continuamente, não tenha prejuízo. E esse aqui é o Buried Army, também é um jogo onde você consegue gratuitamente, se você conseguir alugar algum NFT, que o aluguel do NFT é de graça. Eu estou com 24 NFTs aqui, quando eu estiver adquirindo mais NFTs, eu vou colocar lá no grupo do Buried Army, porque as pessoas jogam no meu NFT, e eu consigo obter uma renda, e a pessoa que está jogando, ela também consegue obter uma renda. Tá bom, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido bem interessante, curto e rápido, para você ficar por dentro desse MOBA. Existem outros MOBAs também, NFT, mas até o presente momento a gente não tem um NFT que esteja já bombando, dando super certo com o campeonato, então a gente vai continuar trazendo até que chegue esse MOBA tão sonhado por vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Não esquece do likezinho não e compartilhar. Fui.